Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Concessionárias de rodovias podem cobrar de outras concessionárias pelo uso da faixa de domínio. Comprovar inexistência de defeito em ação de consumo cabe ao fornecedor. E mais, pai é condenado a pagar danos morais por abandono afetivo da filha. O STJ Notícias começa agora. Entre as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão da Justiça Estadual e permitiu a retomada de expansão da rede elétrica na Bahia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que desconsiderar a legitimidade dos atos administrativos pode desordenar a lógica de funcionamento do Estado e suspendeu a decisão que impedia a continuidade das obras de expansão da rede de energia elétrica no extremo oeste da Bahia. O caso teve origem quando a Agência Nacional de Energia Elétrica declarou a utilidade pública da área necessária para a expansão da rede elétrica. Após depósito judicial do valor da indenização, a concessionária do serviço público conseguiu uma liminar em primeiro grau para a emissão provisória na posse. Mas o Tribunal de Justiça da Bahia afastou a decisão por entender que havia divergência entre a versão da concessionária e a dos proprietários sobre a existência ou não de plantações naquelas terras, o que pode afetar o valor da indenização. No pedido de suspensão da liminar dirigida ao STJ, a concessionária argumentou, entre outras coisas, que ao suspender a emissão na posse e coibir a realização das obras, O TJ do Estado prejudicou a segurança do serviço com reflexo no custo e nas tarifas. Segundo o presidente, ministro Humberto Martins, a decisão interfere indevidamente na execução da política energética e causa lesão à ordem e à economia públicas. O ministro Humberto Martins reconheceu no caso o perigo da demora inverso, pois a decisão do TJ traz o risco de consequências imediatas e prejudiciais ao fornecimento de energia. E ressaltou que o debate jurídico em torno da demanda deve prosseguir nas instâncias ordinárias, mas sem eliminar que interrompeu a continuidade da prestação do serviço público. E a segunda sessão retomou a análise da controvérsia sobre a natureza da lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O julgamento teve início no dia 16 de setembro do ano passado com o voto do relator ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que o rol da ANS tem caráter taxativo, mas admite exceções. Na ocasião, a ministra Nancy Andrigui pediu vista e com a retomada do julgamento, votou pelo caráter exemplificativo da lista de procedimentos da ANS. Quem tem mais informações é a repórter Jéssica Castro. O colegiado retomou o julgamento da controvérsia sobre a natureza da lista de procedimentos e eventos em saúde instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A discussão é se ela é taxativa ou exemplificativa e, consequentemente, haverá a definição sobre a possibilidade de os planos de saúde serem obrigados a cobrir procedimentos não incluídos na relação pela agência reguladora. A ministra Nancy Andrigui havia pedido vista e, na retomada do julgamento, ela votou no sentido de que o rol da ANS tem natureza exemplificativa e é uma referência importante na organização do sistema de saúde privado, mas não pode restringir a cobertura assegurada na lei brasileira nem servir como imposição genérica quanto ao que deve ser coberto pelos planos, impedindo, assim, a definição individualizada do tratamento pelo médico e o aproveitamento pelo beneficiário de novas tecnologias na área de saúde. Nancy Andrigui citou precedentes do Supremo Tribunal Federal pontuando que a atuação das agências reguladoras deve ser compatível com a Constituição e com os limites legais. E, por isso, a instituição que exerce atividade regulatória não pode substituir a lei na definição de direitos e obrigações, não podendo inovar a ordem jurídica, especialmente para impor restrições aos direitos das pessoas. A ministra também ressaltou que se a lei dos planos de saúde estabelece que todas as moléstias indicadas na classificação internacional de doenças estão incluídas no plano referência, só podem ser excluídos da cobertura os procedimentos e eventos relacionados a segmentos não contratados pelo consumidor e aqueles que o próprio legislador estabeleceu como de cobertura não obrigatória, como tratamentos experimentais e estéticos. O ministro Vilas Boas Cueva pediu vista e o julgamento será retomado com a apresentação do voto do magistrado ainda sem data definida. Na terceira turma, os ministros condenaram o pai a pagar indenização por danos morais por abandono afetivo da filha. O colegiado determinou que o pai pague indenização por danos morais de R$ 30 mil à sua filha em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois, quando a garota tinha apenas 6 anos de idade. A ação foi ajuizada pela garota representada por sua mãe quando ela tinha 14 anos. Segundo o afirmado na ação, a relação com o pai durou até a ruptura da união estável entre ele e a mãe, quando o genitor deixou o lar e abdicou de participar da educação, da criação e do desenvolvimento dela. Segundo o laudo pericial, por causa do abandono afetivo, a menina sofreu graves consequências psicológicas e precisou de tratamento. Em primeira instância, o juízo fixou indenização por danos morais de R$ 3 mil. Mas, em segundo grau, a ação foi julgada improcedente. Para o tribunal, não haveria como quantificar a dor decorrente da falta de amor ou cuidado no âmbito da relação parental. No STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso da filha, apontou, entre outras coisas, que a reparação de danos em virtude do abandono afetivo tem fundamento jurídico próprio para a magistrada se a parentalidade é exercida de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, não há impedimento para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelos filhos. Desta forma, o colegiado considerou não haver restrição legal para a aplicação das regras de responsabilidade civil no âmbito das relações familiares, tendo em vista que os artigos 186 e 927 do Código Civil tratam do tema de forma ampla e irrestrita. Comprovar inexistência de defeito em ação de consumo cabe ao fornecedor. A decisão é da terceira turma. Muita gente já passou pela desagradável situação de comprar um produto e depois acabar se deparando com um defeito. Daniel foi uma dessas pessoas. Ele comprou um celular e pouco tempo depois o aparelho começou a apresentar problemas. Ele buscou resolver com a empresa, mas acabou tendo que recorrer à justiça. Eu achei que a empresa não tinha razão, optei por judicializar a questão e em decorrência da judicialização a empresa fez uma proposta de acordo, reparando o dano moral que eu aleguei ter e ainda me deu um celular novo. A gente sempre deve tentar esgotar na esfera administrativa, negociar a resolução dos nossos conflitos, mas diante de impasse, que foi o que efetivamente eu encontrei é o espaço, é o lugar que a gente tem mesmo para que os nossos direitos sejam reconhecidos e que a gente consiga resolver esses litígios. Esse advogado explica que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, especialmente no artigo 12, resguarda os cidadãos quanto à existência de defeitos em produtos comercializados. O Código de Defesa do Consumidor traz para o consumidor uma defesa, uma forma de análise dessa responsabilidade muito favorável a ele. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Essa responsabilidade do fornecedor só pode ser afastada se ele, o fornecedor, comprovar a culpa exclusiva do consumidor, culpa de um terceiro, força maior ou um caso fortuito. E com base nessa previsão do CDC, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas ações de indenização originadas de relação de consumo, não é do consumidor o ônus de provar o defeito do produto, bastando que demonstre a relação de causa e efeito entre a mercadoria e o dano. Para o colegiado, o fornecedor é quem precisa comprovar de forma cabal a inexistência do defeito ou alguma outra excludente de responsabilidade. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal Paulista, que julgou improcedente a ação de indenização ajuizada pelo dono de um veículo incendiado, sob o fundamento de que o consumidor não comprovou a existência de defeito de fabricação que pudesse ter causado sinistro. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor define que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos no produto. No caso dos autos, a relatora ressaltou que o consumidor cumpriu a exigência de prova ao demonstrar que o acidente de consumo derivou do produto, uma vez que o veículo pegou fogo. Segundo a ministra, embora a perícia não tenha identificado a causa do incêndio, a inexistência de defeito no veículo deveria ser comprovada pela fabricante e a concessionária, que não o fazendo, não se eximem da responsabilidade. foi definido que seja realizado um novo julgamento pelo Tribunal de Origem observada a distribuição do ônus da prova hora definida. É muito importante que se busque resolver com a própria empresa. Tem muitas empresas que têm excelentes políticas em relação a resolver os problemas dos seus consumidores. Então é importante dar à empresa essa oportunidade. Se isso não resolver, vale a pena registrar uma reclamação no Procon. e por fim, se depois de ligar, de conversar, de ir ao Procon ou não resolver, a justiça é a última solução e vale a pena. O judiciário está aí para resguardar os direitos dos cidadãos, inclusive dos consumidores. Quanto mais as pessoas forem atrás dos seus direitos, menos os fornecedores, as pessoas em geral, porque nem sempre são os fornecedores, vão descumprir com os seus deveres. Fazendo uma distinção em relação ao tema 261 do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do STJ reafirmou o entendimento de que as concessionárias de rodovias podem cobrar pelo uso da faixa de domínio, mesmo que de outras concessionárias. Atualmente, o Brasil possui 75,8 mil quilômetros de malha rodoviária federal e desses, mais de 23 mil são de rodovias administradas por concessionárias por tempo determinado. Nesse período, a empresa assume obrigações de manutenção, investimentos e serviços em troca da cobrança de tarifas de pedágio. No STJ, os ministros da terceira turma mantiveram por unanimidade o provimento do recurso especial em que reconheceram a possibilidade da cobrança da faixa de domínio de rodovia desde que o edital e o contrato tragam a previsão de outras fontes de receita além da tarifa para concessionária administradora da rodovia. A faixa de domínio é a área formada por pistas, canteiros, acostamentos e pela faixa lateral de segurança ao longo das rodovias. No caso analisado, as instâncias inferiores julgaram procedente o pedido da companhia Piratininga de Força e Luz para construir linha de transmissão de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia sem ter de arcar com o preço cobrado pela concessionária Ecovias dos imigrantes S.A. No STJ, a Ecovias alegou violação ao artigo 11 da lei 8.987 de 1995. A primeira turma deu provimento ao recurso especial e reiterou que as concessionárias de rodovia podem cobrar de outras concessionárias de serviço público pela passagem de cabos e dutos em faixa de domínio. A companhia Piratininga interpôs recurso extraordinário no STJ para o Supremo Tribunal Federal alegando que a decisão estaria em desacordo com o tema 261 e o STF determinou o retorno do processo ao STJ para eventual retratação. Ao rejulgar o caso, a relatora ministra Regina Helena Costa explicou que o STF definiu no tema 261 que os entes da federação não podem cobrar taxa pelo uso de espaços públicos por concessionárias de serviço público. Porém, segundo a ministra, o precedente não tratou da hipótese em que a cobrança é feita pela concessionária que administra a rodovia. E o STJ Notícias fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! 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 Tchau!